Salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal, eu estou com a NBA 2K15, eu estou aqui no menu do Jota, o Mewtwo Power Forward do Charlotte Zornitz, vocês estão vendo ali com o Jota, eu estou com 33 minutos, cara, é muito tempo de quadra já, né? Pouco mais do que o Kemba Walkie ali, cara, eu estou ficando aqui realmente importante no time. Vendo ali também que o time está 39, 28 e só perdendo, né? Eu peguei 19 rebotes ali e perdi de novo mais um jogo, vamos dar uma olhada aqui nos meus atributos, ó. Eu estou com o overall 70, galera, olha aí, eu aumentei aqui o jump shot aqui, foi o último que eu aumentei, né? Para acertar aqui umas bolinhas de média distância, vou aumentar aqui o inside também, estou guardando moedas para isso. Olha aqui, estou com 1.207 moedas, né? Então eu vou aumentando aqui na medida do possível, o rebote eu não vou aumentar mais, já que eu já estou pegando mais de 15 rebotes por jogo, né? Não preciso mais aumentar o rebote. E vamos dar uma olhada aqui também, deixa eu ver. aqui, nos líderes da liga, né? O Kevin Durant está em primeiro aí com 28 pontos, né? O Carmelo Anthony ali em segundo, Russell West, Luke James Zardin, LeBron James, Derek Rose, Kai Irving, Damian Lillard vindo aqui em seguida, né? O Kobe Bryant, Blake Griffin, a rapaziada toda está aqui. Vamos dar uma olhada aqui também nos hooks, ó. O Jabari Park em primeiro com 15 pontos, 3 rebotes ali, 6 rebotes na verdade, né? A gente vem aqui em segundo com 13 pontos e 8 rebotes, melhorando consideravelmente. Os outros rucos aí, ó, Shabazz, Mirotic, Gordon, Marcos Smart. Então vamos dar uma olhada aqui nos playoffs, se acabasse, como que seria hoje, ó. Chicago em primeiro, Toronto em segundo, Cleveland Cavaliers em terceiro, Miami Hitch em quarto. Nós estamos aqui em quinto, 39 e 28, cara. Estamos muito mal no momento, mas estamos segurando a quinta posição lá no Oeste. São Antônio em primeiro com o Homem em segundo, Lojusas Clippers, Blazers, Maverick, Rockets, Royals. Está tudo normal, né, cara? Tudo normal no Oeste. Vamos aqui para o próximo jogo contra o Minnesota Timberwolves. Vocês estão vendo aqui que faltam poucos jogos para chegarmos nos playoffs, ó. E para a temporada acabar, né? Então vamos aí nessa pegada. Jogo contra os Wolves agora, vamos para a partida. Então é isso, caímos aqui em Minnesota, time do Andrew Wiggins, time do Tadeuszian, time de muitos mitos ali, né, cara? Estou vendo ali também o Martin Quadra, né, o Rick Rubio. Time muito bom do Minnesota, mas que não dá liga, cara. É incrível, não dá liga. Vamos lá, vamos partir aqui para o jogo. Pekovic aqui fazendo trabalho para cima do... Ah, o Jefferson tomou o primeiro toco da partida, o primeiro toco do mito. Caralho, está ficando muito bloqueador, está ficando muito bloqueador esse mito. Queba o Hawking. Daqui, queba, boa. Trabalho de push. Olha o trabalho de push. Fake. Ai, chorou e caiu, chorou e caiu. Os dois primeiros pontos da partida do Charlotte e também nosso, né? Pedi aqui a parede do Al Jefferson. Bati para dentro e girei tudo no Jefferson. Bora Jefferson. Daqui, boa. Por cima ali da defesa do Rick Rubio. Mandei um aviãozinho ali, né? Por cima do Rubio. Vou me movimentar aqui dentro do garrafão. Pedi bola. Vamos ver. Fiz aqui a parede. Recebi. Olha o Jefferson passou. Bola nele. Bora Jefferson. Lindo arremesso. Lindo arremesso. Rick Rubio aqui no lance livre acabou errando. Reporte defensivo. Liguei tudo lá no Jefferson. Olha essa saída de bola, velho. Tô ficando especialista nisso, né? Tô sozinho, velho. Já era pra ter passado essa bola. Kemba Walker. Bora Kemba. Lance Jefferson. Voltou no Kemba. Fazer a parede aqui pra ele. Boa. Vai embora, Kemba. Vai embora, Kemba. Linda parede. Bom, galera. Estamos melhorando. As moedas eu tenho ganhado bem pouco. Tô farmando muitas moedas também. E aqui vai uma dica. Pra quem não conhece. Vai passar a conhecer agora. O aplicativo do NBA2K, né? Vou até dar uma olhada. Depois qual o nome do aplicativo. Se eu não me engano é MyNBA2K. Você pode encontrar na loja de aplicativos do Android. Você pode farmar lá, né? Você pode ganhar moedas aí. Olha essa enterrada maravilhosa. Você pode ganhar moedas pro seu game. Eu acho que dá pra você ganhar na PSN, no Xbox One também. E na Steam, né? Que é o meu caso, se eu não me engano. Olha que fake maravilhoso. E Fê ali. Quase que eu peguei uma idiota. E eu consigo ganhar moedas lá, cara. 1.300 moedas por dia, né? Depois que você consegue. Porque, tipo assim, eles dão um esquema lá de cartas. Você pega na sorte. E aí, às vezes vem 250, às vezes vem 300, às vezes vem 500 moedas em cada carta, né? Você pode escolher 3 cartas por dia. E aí você acumula tudo e ganha moedas, né? Então, eu tô tirando 1.300 moedas por dia, tranquilo. Nesse aplicativo, né? De graça aí. Na loja da Android. E também, você pode apostar nos games, né? Nos jogos da NBA, por exemplo. Apostar quem vai ganhar. Então, eu tô tirando 1.300 moedas por dia. Olha esse Posterize, galera. Esse sim foi um Posterize de respeito. Foi realmente um Posterize, né? Olha isso, velho. Sai ali da vacação do Pekovic, se eu não me engano. Olha esse Posterize, cara. Olha isso, olha como é que foi o Barea ali, velho. Olha só. Estuprado. Linda jogada. E como eu estava dizendo, você consegue apostar nos times, né? Por exemplo, apostar em quem vai ganhar os jogos por dia. E aí você ganha uma quantidade de moedas. Agora que eu não tô lembrando qual é, mas você consegue ganhar. Então, brincando, brincando, você consegue tirar 1.600, 1.600 moedas por dia. Nesse aplicativo da Android, eu não sei se tem. Na Apple, né? Na Apple Store deve ter, né? Pra iOS, eu não sei se tem. Mas deve ter, com certeza. E é a dica que fica aí pra vocês aí, que jogam o NBA 2K, né? Claro, tem que ser original, porque você vai ter que cadastrar o seu Steam no aplicativo. Já você vai ter que entrar com a sua conta da Steam no aplicativo. E é bem tranquilo, dá pra você jogar também lá. Dá pra você fazer o MyGM por lá. Dá pra você trocar os... Como é que eu posso dizer? Os acessórios do seu jogador lá no aplicativo. É muito bom, cara. Muito bom ficar a dica aí pra quem ainda não conhece. Olha o Jump. Olha o Jump. Jump Shot. Eu tô aumentando bastante os atributos aí do Jump Shot, né? Pra conseguir fazer essa jogadinha. Pra não ter que ir pra jogada de contato dentro do garrafão, né? Então vamos voltar pro jogo. Já estava com 15 pontos. 5 rebotes, 1 assistência. 50 de futebol. Olha a jogadinha. Olha a jogada manjada. Nossa! Olha esse passe pro Zélia. Olha esse passe pro Zélia. A bunda do Juiz ali na frente, velho. Olha isso. Que bizarro. Vamos dar uma olhada aqui. No replay. Olha só. Olha isso. Olha só. Olha a jogada, galera. De perto. Olha o passe. Nossa senhora. Olha esse passe, velho. Que passe maravilhoso. Eu nunca tinha feito isso. Lindo passe pro Zélia ali, que finalizou a jogada. Ainda bem, né, Zélia? Se tivesse errado também. Mais um rebote agora defensivo. Ligando no Neal. Bora, Neal. Aqui, devolve. Ah, Neal. Tava na corrida. Ai, quase que eu fiz falta. O cara errou ainda. Lamentável. Então, final de segundo quarto aqui. 46, 41. Estávamos perdendo aqui em Minnesota, cara. Perdendo pro Minnesota. Vamos ganhar de quem? Vamos ganhar de quem? Terceiro, quarto, já. 46 a 43. 15 pontos. Bloque. Que lindo, Bloque. Olha o contra-ataque. Ai, errei a bandeja. Bora lança. Bora lança. Boa. Um ponto aqui de vantagem. Só pro Minnesota. Tava muito bem na partida, cara. Muito bem na partida. 15 pontos. 8 rebotes e 2 assistências. Olha lá. Tá sozinho. Nossa. Andrew Wiggins. Eu? Eu fiz a falta? Que isso? Eu fiz a falta? Andrew Wiggins saiu reclamando ali, cara. Você fez a falta sim, Andrew. Andrew Wiggins, que vocês sabem, foi o pick 1 do draft da NBA, né? Do último draft. Foi draftado pelo Cleveland Cavaliers e foi mandado pra Minnesota Timberwolves em troca do Kevin Love. Se você não sabe disso e começou a acompanhar a NBA agora, eu aconselho que você vá aí no canal, na parte de playlist. Tem lá falando sobre a NBA, eu explico tudo sobre o draft, sobre essa troca. No basquete também nós falamos muito sobre isso com o WR. Então se você quer acompanhar a NBA, né? Vai lá, cara. Tá tudo aí mastigado pra você. Bola na mão do Jota. Jota jogou no Jefferson. Bora, Jefferson. Bora, Jefferson. Finalmente. Fui lá conferir, mas finalmente ele acertou um jump shot, cara. Ah, o Jefferson ali com 10 pontos, tá muito mal nas últimas partidas. Rebote? Não. Ah, o Jefferson. Ah, errou. Rebote ofensivo. Faz, garoto. Boa. Boa. O Jefferson tem que participar mais, ó. 19 pontos, 9 rebotes. Quase double-double. Lindo a bola. Parte pra dentro. Vamos partir pra dentro deles? Vamos partir pra dentro. Trabalho de push. Fake. Ai, que lindo o trabalho de push. Olha lá. Recebi a bola. Pedi a parede aqui. Vamos ver. Bate pra dentro. Ali, ó. Tá sozinho. Faz, Robert. Faz. Boa, Choro. E caiu. Bola de 3. Mas estávamos perdendo ali por 9. No final do terceiro quarto. Olha aí, ó. Estourando o relógio aqui no final do terceiro quarto. Perdendo muito ali. Acabou acertando. Mais 2 pontos. 21 pontos, 12 rebotes e 4 assistências. Estou bem no jogo, né, cara? Então, o que eu tenho pra dizer é isso. Os times realmente tem um script escroto aí da 2K, né? Mais do que comprovado. Mas, cara, você tem que só prestar atenção nos seus números, cara. Fazer o seu basquete e mudar de time depois, porque é o jeito, né? Mas preste atenção somente no seu jogo, que é o mais importante, né? Por isso eu não desanimo. Eu faço o meu e se não der certo, fazer o quê? Último quarto já rolando. Vamos pra partida aqui. Olha o Jefferson. Aqui, Jefferson. Boa. Lindo da bola. Mais 2 pontos. Você sabe, né, galera? Eu faço o meu e dou os meus cois. Se for preciso, no futuro eu troco de time, né? Olha lá. Ah, rebote. Ah, deu um tapinha ali, deu um tapinha. Mais um rebote defensivo. Outro-ataque aqui. 23 pontos. 9. 23 pontos, né? Falta ali em cima. E de mim, né? 23 pontos ali. 13 rebotes já, que eu ia dizer. E 4 assistências, né? Tô batendo o lance livre bem hoje, hein, cara? Tô batendo o lance livre bem. Só fui aumentar um pouco o meu jump, né? Muita gente me pergunta como é que bate o lance livre. Galera, não tem muito segredo. Você tem que aumentar o seu jump, né? Pra aumentar o lance livre. E quando a bola chegar na cabeça do seu jogador, mais ou menos ali, é a hora de você soltar o botão, né, cara? Esse é mais ou menos o segredo. E isso varia de arremesso pra arremesso, né? Você tem que ir testando. Olha lá. Ai, tentei pra dentro. Acabei recebendo a falta. Dá uma olhada na falta. Olha lá. Jogou o corpo pra jogo. Pegando massa. É isso, cara. Vai ficar um jogador monstro. Um jogador muito de músculo, né? Pra ir pra dentro mesmo. Olha lá. Olha o esquema do lance livre. Vamos ver se eu não erro, né? Acertei, tá vendo? Quando a bola chega acima da testa, eu solto. É mais ou menos esse o segredo que eu tô pegando aqui do meu arremesso, né? E além disso, é claro, eu aumentei o meu fitru, né? Isso ajuda bastante. 88% de acerto no jogo. Ô, boca maldita. Acabei errando. 14 pontos de vantagem aqui pro Minnesota. Fazer a parede. 26 pontos já na partida. Olha o Rick Rubio. Linda jogada, velho. Andy Wan. Fiz uma linda parede dupla aqui, né? Um fade duplo. Pro Kemba. Ele foi pra dentro e conseguiu a Andy Wan. Kemba Wauke, meu amigo. Joga muito esse cara. O time precisa pontuar mais, cara. O time tá complicado. O time começa a pegar uma codependência de mim, que se eu não fizer 20 pontos por partida, eu fudeu. É foda, né? Eu tô tentando jogar coletivamente, cara. Muito. Tô tentando muito jogar coletivamente. Fora do garrafão. Al Jefferson. Fui embora. Espera. Solta no Al Jefferson. Hum, joguei ali na fogueira pra ele, né? Mas ele conseguiu acertar. Muito bom, ó, Jefferson. Quinta assistência no jogo. 18 pontos já ao Al Jefferson. Rebote defensivo. Mais um, né? Vocês tão vendo aí que eu não preciso nem aumentar mais ou menos os rebotes. Tô pegando muito bem os rebotes, né? Olha lá. Vamos partir pra dentro? Vamos partir pra dentro. Vai embora. Mais uma falta. Mais uma falta que vai me mandar pra linha do lance livre. Olha lá. Mais uma vez botando o corpo pra jogo, né, cara? Bate na massa aí. 26 pontos e 16 rebotes. Acertei o primeiro, ó. Tô batendo bem o lance livre nesse jogo. Vamos ver. Se acerta. Ai, acabei errando. 75% de lance livre na partida. Tá bom, né, cara? Nas últimas partidas eu tinha vindo pior ainda. Então o jogo tá terminando aqui, ó. 98, 84. Mais uma derrota. Dessa vez pro Minnesota Timberwolves. Ai, perdi pro Minnesota, velho. Olha isso. Que lixo. Que lixo. Perdendo pro Minnesota. Mas tá bom. O desempenho individual foi muito bem. Eu tenho que fazer o meu e depois buscar uma trade, né, cara? A galera já tá me perguntando se eu vou sair, galera. Provavelmente eu vou sair pra um time mais forte, né? Pra um time que, porra, que não tem esse script escroto aqui. Eu espero, né? Então vamos ver como é que eu fiquei aí de forma individual. 27 pontos, 16 rebotes, 5 assistências, 3 bloqueios na partida. Muito bom. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Ganhei ali 1049 moedas. Tá bom, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de fazer a avaliação do vídeo. Deixar nos comentários. É sempre importante. Se você é novo, inscreve-se no canal para novos vídeos. Em breve, muito em breve. Eu já tô prometendo mais tutoriais pra vocês. Eu já tô ficando por aqui. E fui! Fui! E aí Mas quem é que eu falo para falar? Eu nunca fui para a faculdade Eu gosto de ser a bearer de bad news, mas tudo isso que eu estou pensando é tabu Se Black hate é um mito, a term nuke não existe Eu pray for tomorrow, eu pray for the sorrow Eu pray for the truth, e eu pray for Chicago Eu pray for Detroit, e eu pray for Oakland Eu pray for Port-au-Prince, e eu pray for New Orleans Somebody let me know Como eu posso ser um melhor african-american? Eu não quero ser um Black em América Eu não quero ser um Black em América Eu não quero ser um Black em Jerôo They don't really know Black man They don't really know They don't really know Black man Black man, Black man They don't really know They don't really know Black man Black man, Black man They don't really know They don't really know